Música Este ano é o fim de caio, só o fim de amarela, e só o fim de uma ruma, e se parecem com elas. Apenas, aenas, 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 aenas. Música O velho caio é meu, que me custou o pedireiro, custou o coelho do incêndio, lá no Rio de Janeiro. Música 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 Música